E agora nós estamos aqui no bairro Jardim 2, ainda na cidade de Alto Santo, região jaguaribana do estado do Ceará e mais uma obra inacabada, mais uma obra inacabada, essa obra que se arrasta e há anos e nem sinal de conclusão porque não tem material de construção, o mato toma de conta, tudo abandonado, aqui se vindo de depósito de lixo e de outras coisas, né, Isleudo? Como é o nome do senhor? Nido. Seu Nido, o senhor é morador aqui há muito tempo? Não, um ano e pouco, um ano e dois meses mais ou menos. Mas o senhor tem conhecimento aqui dessa obra abandonada? Não é nem só aqui, é em todo município do Alto Santo, está tudo assim desse jeito, é abandonado. Tudo abandonado? Quase todos, é difícil uma para ter sido reconstruído. Nada foi reformado? Nada, nada. Isso aqui era para ser um posto de saúde, ia trazer muitos benefícios aqui para vocês, né? Bastante, bastante, porque o pessoal aqui da vila não ia sair de moto pegando carona, outros que vão de pé daqui para a rua, né? Que se aqui tivesse sido feito um postozinho de saúde mesmo, sem esse desagero, ou estaria funcionando com um médico, ou mesmo com um enfermeiro bom, né? Para resolver um bom problema, né? Então, quer dizer, olha, além desse problema de coronavírus que estamos passando, ultrapassando, né? Será que esse prédio tem inspeção aqui de vez em quando? Parece que não tem vigia, Gileu, é totalmente abandonado aqui, ao meu ver, né, seu Nido? Totalmente abandonado, está aí para a pessoa entrar e ver as portas tudo arrombadas, tudo cagado aí por dentro, abandonado mesmo, só serve para o pessoal usar coisa ruim. Drogas? Coisa ruim aqui usa tudo no mundo, não tem, né? Provavelmente a gente não pode dizer que tem, porque a gente não vai sair de casa para ver essas coisas, né? Porque é perigoso, mas a gente sabe que tudo aqui existe aqui dentro, está aí para a pessoa ver, aí tudo abandonado. Seu Nido? As portas aí já estão quebradas, já quebraram portas aí de porrada e de tudo, não é para outra coisa não, para fazer o que é ruim, né? E isso não é de hoje, né? O senhor tem conhecimento que isso aí já se arrasta há mais de três anos. É, nesse período, né? Porque eu estou com um ano e pouco que moro aqui, mas antes disso eu já andava aqui. Eu comecei a andar aqui, eles estavam começando a construir, né? É o descaso do poder público, né, seu Nido? É, com certeza. E responsabilidade dos políticos, né? Com certeza, com certeza, porque se não fosse, hoje estaria tudo prontozinho, com fiscalização, com tudo na obra para dar o início, né? Para cuidar dessas coisas, porque está aí hoje mesmo, não está daí da minha casa para cá, tudo é eu que cuido, entendeu? Tudo é eu que cuido isso aqui, mas se não, hoje estaria tudo desse jeito aí que você está vendo, né? O mato tomando de conta. É, o mato tomando de conta, só não está por dentro do que está sentado de cerâmica, né? Mas aí eu não tenho, eu moro aí, aí eu zelo, não quero nem saber, eu quero saber se a gente zela. Aí em cima está cheio d'água, né? Vazando muito, porque o serviço não foi terminado, né? Correndo o risco de acumular mosquitos na dengue? Não, aí tem, tem água aí do primeiro ano. Do primeiro ano que foi construído? Foi, tem água aí. Da época ainda do prefeito, antes desse atual? Antes dessa agora, desse agora. Vamos lá dentro, seu Nido, mostrar? Bora! Vamos lá, Gileudo. Gileudo vai mostrar, vai mostrando aqui, olha, Gileudo, o mato tomando de conta, seu Nido é morador aqui, já mora aqui já há um ano e seis meses aqui, vizinho. E agora, olha, muita lama, Gileudo, mostra aí, Gileudo. Olha, Gileudo, olha a lixeira. Eu vou botar aqui o microfone para o senhor falar, seu Nido. Espera aí, Gileudo. Eu vou aqui para esse lado, Gileudo. Vamos lá. Olha, isso aqui praticamente é uma, tipo uma tela, sabe? Quando chove. Aí quando passa dois, três dias sem chover, aí pronto. Aí vai esquentando, aí está vendo? No chão aí dá para você ver o bastante, né? Gileudo, mostra o piso aí, Gileudo. Aí a água aqui, do jeito que ela pega aí de frente, devido a ter sido mal feita, ela entra aqui arregaçando porta, pegando, ela sai lá fora, lá no final do prédio. Isso é um descaso, né, seu Nido? É horrível, mas você vê isso aqui é um monte de dinheiro. Dinheiro público sendo jogado? Público sendo jogado, podendo ter sido feito a metade desse serviço desse aqui que tinha dado pronto. Vocês precisando? Todo mundo precisa, todo mundo aqui precisa, todo mundo precisa disso, você vê. Não precisava de um serviço desse, desagerado, podendo ter feito um pequenininho e ter botado para funcionar. Para atender ao povo, né? Para atender ao povo, né? Seu Nido, e sobre o coronavírus, o governo municipal, a prefeita tem feito alguma coisa aqui para vocês? Rapaz, aqui é o seguinte, praticamente a gente tem que ter cuidado também bastante, que nem ela está tendo com o povo, né? São bem atendidos, aonde a gente chega ali nos hospitais, em todo o campo. Mas vocês receberam máscara, álcool em gel, cesta básica, aqui no Jardim 2, não? Não, receberam cesta, né? Não sei de onde veio, eu sei que já andaram recebendo, né? Mas essas máscaras, eu vejo até aí na televisão, passam os médicos, vêm recomendando que a pessoa só pode usar aquela máscara se tiver, se já tiver, quando pensa. Não pode usar sem ter. Está usando à toa, né? À toa, porque prejudica, né? Vamos mostrar aqui, seu Nido, Gileudo, esse caso aqui é grande, olha, posto de saúde do Jardim 2, no Alto Santo, isso aqui vem há mais de cinco anos, olha, Gileudo, o abandono é total. Vou botar o microfone aqui para ele falar, viu, Gileudo? Ele vai conversando aqui, mostra aí, seu Nido. Uma porta dessa aqui, ó, que foi quebrada, ó, a chute, que você vê, ó, que não é empurrado, né? Porque a pessoa só empurrando uma porta dessa num trinco desse, não tem condições dela coisar. Isso aqui é com chute, é com predada, né? Essa outra, ó. Olha, Gileudo, essa outra aqui, olha, a gente vê aqui marcas de chute, olha, está trancada, tá? Né, seu Nido? Olha, essa outra aí do meio, aí, com a porta bastante clara, né? Mas está tudo desse jeito, ó. Então a gente vê, Gileudo, realmente é um descaso total. Vamos aqui, Gileudo, olha. Vamos. É um descaso total, né, seu Nido? Total, total. Isso aqui, nem para quem for entrar, para quem vai ficar, não tem como terminar o serviço desse, né? O próximo prefeito que ia entrar aqui vai ter trabalho, né? O próximo que ia entrar aqui, eu mesmo, se fosse eu mesmo, mandava logo passar a máquina e derrubar e fazer em outros cantos. Porque a despesa era menos. Porque o prédio aqui está praticamente condenado. Porque hoje, para fazer, para refazer ele, para terminar, tem que fazer um aterro grande. Aí, então, você vai mexer com tudo. O teto vai ficar bem baixinho, as portas suas, vai ter que mudar tudo, vai se acabar. Praticamente se acaba, porque você tem que botar aqui uns 40 centímetros de aterro. Né? Isso. Aí, pronto, aí como é que vai ficar? Ok, seu Nido, muito obrigado, viu? Nós vamos encerrando por aqui, diretamente do Jardim 2, na cidade de Alto Santo, mostrando mais uma obra inacabada, que se arrasta há anos. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito e nada, né? Mas e o mais de Leodaraújo, os doidinhos da NET?